E essa é a cara de satisfação de quem ficou dois dias trabalhando para fazer uma migração de um servidor para o outro Por isso o motivo do meu sumiço das minhas lives aqui no canal Mas fica por aí que eu vou detalhar o processo para você e o que foi feito E também a gente vai fazer isso na prática logo mais aí em um vídeo Então salve, salve, eu sou o Slack Jeff, você está no canal Slack Jeff Um canal de Linux e software livre que faz vídeos diariamente aqui no canal Então se você gosta do assunto, se inscreva aí no canal e já deixa o like aqui nesse vídeo Bom, recentemente eu consegui um novo patrocínio aqui para o canal Um patrocínio internacional Então eu saí de um servidor que era um pouco limitado, um pouco não, bastante limitado Só que preços acessíveis, por isso que eu realmente fechei a parceria Eu saí de um para uma outra parceria que é a Hostinger Eles me forneceram uma VPS top, cara, para mim usar aqui no meu servidor E eu precisava realmente de uma VPS melhor E por que Jeff? Porque o acesso ao meu site está crescendo mensalmente E é absurdo na verdade A gente estava em junho com 8 mil acessos mensais E agora em agosto a gente já está com 23 mil acessos mensais, cara, no meu site E só no meu site Então os acessos estão crescendo Isso é muito bom Só que com mais acesso a gente precisa de algo De um servidor na verdade Mais estável E que também não caia, né Na outra também a hospedagem não caiu Mas eu sentia que logo iria cair Justamente pelo número de acesso que estava tendo Mas bom, para quem vê um site desse aqui Simplesinho, feito HTML Não sabe qual o processo Que é trabalhoso até Um pouco trabalhoso Que é feito por trás dos panos E é realmente um pouco complicado Mas não é difícil Bom, o primeiro processo que eu comecei Foi fazendo a migração de um servidor para o outro Com o outro eu tinha acesso ao cPanel Então o cPanel ele te fornece uma série De configurações via browser Onde você pode fazer as configurações que você deseja Por exemplo, eu quero instalar um novo software Eu venho na Softaculous Aqui tem uma série de softwares onde você pode instalar Ah, eu quero criar um novo e-mail Você vem aqui e consegue fazer isso Eu quero ver meus arquivos Você consegue Eu quero acessar o banco de dados Via PHPMyDmin Eu consigo PHPMyDmin é uma interface Onde eu consigo trabalhar com os bancos de dados Que eu tenho aí no meu servidor Então ele é bem simples Tudo no clique, basicamente Então é bem fácil fazer isso Via cPanel Só que eu queria uma coisa mais complexa Então ao invés de pegar o cPanel Ou qualquer outro painel Como por exemplo Webmin VestaCP Ou o próprio cPanel Preferi fazer todo o processo A configuração na unha E me levou dois dias Eu sou um SysAdmin Eu tenho certificação LPI Trabalhei na área por um longo tempo Mas, porém, estou afastado Faz algum tempo também Então estou fazendo só vídeo para o canal E dando aulas de Linux E falando nisso Apresentar para você Meus cursos de Linux Então se você quer aprender mais sobre Linux Você pode acessar o meu site Slackjef.com.br Que está em execução aqui Vim em meus cursos Meu pacote de cursos Porque está um preço promocional Só clicar em Leia Mais Aqui Você vai ver que está um preço Bem acessível para você Então tem uma série de cursos São mais de 100 horas Vitalícios Com plataforma própria Totalmente segura Por esse valor O acesso é feito Rapidamente para você Na hora Inclusive você consegue Parcelar esse valor aqui Caramba, está muito fácil Hoje em dia, né? Então beleza, voltando Eu tive que migrar todo o meu site Desse outro host Para esse outro host Beleza O processo de migração foi todo feito Eu consegui exportar o banco de dados Via PHP My Admin tranquilamente Porque como a gente viu É muito fácil fazer esse processo aqui Via PHP My Admin É só clicar em Export aqui E você consegue exportar o banco de dados No formato que você quer O mais usado é o formato SQL Mas a gente pode fazer inclusive Em CSV Que é aquele formatinho Com colunas lá Bonitinho Então a gente consegue acessar Com um CSV aí No editorzinho Bem simples E eu resolvi fazer via SQL Que é o padrão Beleza Interfacezinho muito simples, né? Então o segundo passo foi Eu configurar o acesso SSH E por que, Jeff? Porque em VPS Para quem não sabe É o Virtual Private Server Ele é Um servidor virtual Dentro de um servidor físico Então tem vários VPS lá dentro Vários servidores virtuais De várias pessoas E um servidor físico Então eu tive que configurar esse acesso Normalmente ele vem Para você administrar Esse que é o legal Então eu tive que configurar o acesso root Porque o root Por padrão ele já vem Com login A gente consegue fazer login E isso é uma falha Não é uma falha Porque Imagina, fazer acesso com root Externamente é complicado Então eu tive que desabilitar esse cara O acesso root Eu tive que habilitar também O número de vezes Para a pessoa tentar ali Se conectar Então se tentou X vezes é bloqueado Eu tive que trocar A porta padrão Que é 22 A porta padrão Todo mundo sabe Que é a porta padrão Então eles vão ficar tentando Acessar E vão ficar tentando 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 Então eu tive que migrar Essa porta E deixar a porta mais alta Eu nem vou falar aqui qual é Mas eu tive que fazer Subir a porta Drasticamente E uma série De outras configurações Que eu tive que fazer No meu SSH Para deixar ele mais seguro Lembrando que você Que vai usar um VPS E fazer Usar os seus próprios Aplicativos lá dentro Você vai hospedar os aplicativos Você tem que fazer Esse processo todo De segurança Outro passo Eu tive que configurar um firewall E eu usei o FW Para isso Que é uma interface É do IPTables Um processo relativamente Bem simples Então eu usei lá o FW Bloqueei todas as portas Que eu não queria Então eu só na verdade Habilitei as portas Que eu precisava De entrada e saída Ok Um outro passo Foi Fazer A importação Desse banco de dados Que eu tinha Então ok A gente sabe que Pelo PHP Mais de mim É bem sossegado Para a gente fazer o acesso Mas eu precisava Usar Mas eu precisava Usar A linha de comando Porque eu queria fazer O processo na unha Então para isso A gente tinha que usar O MySQL Então teríamos que fazer O login ali Com o root Deixar uma senha Bem segura do root Claro Então criar o usuário Ali do banco de dados Criar a tabela E também depois Por As permissões adequadas Porque não é só soltar Permissões A gente tem que dar Permissões adequadas A essas tabelas Então foi um processo Também relativamente Bem rápido Junto com tudo Que a gente Mostrou acima Até agora O próximo passo Foi o mais legal Que era Realmente Criar O nosso servidor web Por padrão Normalmente Nas VPS Vem com Apache E eu gosto bastante Do Apache E a gente tem Em contrapartido O NGX Que ele é mais Mais dinâmico É legal Você trabalhar Porque tem bastante Tutoriais Hoje em dia Só que Apache É mais antigo Então eu preferi Trabalhar com Apache Por padrão Então mais uma vez Eu tive que fazer Todo o processo Segurança do Apache Para não deixar ele Para o padrão De fábrica Vanilla Eu tive que Fazer alterações Mexer em algumas coisas Em permissões E eu tive que também Então foi só subir O meu site Então o meu site Eu subi lá Normalmente Só que tinha um porém Ele estava sem O certificado SSL Diferentemente do Cepano A gente consegue Ativar um certificado SSL Muito simples Com cliques Então a gente vai lá A cada 3 meses Vai expirar Esse certificadinho Esse cadeadinho verde Ele vai expirar E você vai ter que clicar lá E ele vai criar O novo certificado Ou a gente pode botar O certificado automático Ele vai ficar Se renovando automaticamente Beleza? Para quem não sabe É esse cadeado verde Aqui do lado Que a gente tem Basicamente Ele vai criar Um túnel criptografado Onde todos os dados Aqui trafegados No meu site Em outros sites também Eles vão ficar Dentro desse túnel criptografado Só a entrada E a saída Vão conseguir ver Beleza? Então hoje em dia É padrão Isso aqui precisa Acho que sempre precisou Na verdade Mas não sei porque Não fizeram isso antes Ok Esse certificado Foi criado com Certboot Certboot é um processo Bem simples De fazer Criar esse certificado Depois eu botei Num crontab Para ele ficar soltando A cada um mês Ficar verificando E soltando O novo certificado Então foi um processo Bem simples E bem rápido Também de ser feito O último processo Esse Me ocupou Algumas horas Na verdade De dias Foi um dia Só configurando Que foi o servidor De e-mail Servidor de e-mail Para quem não sabe É uma das coisas Mais complexas Que a gente tem Para quem trabalha Com o Linux Ele é chato De configurar O e-mail Ele é muito antigo Ele vem lá Dos militares São várias coisas Que a gente precisa Para Conseguir Enviar o e-mail E receber o e-mail Então Tem várias coisas Que a gente precisa fazer Então a gente tinha Duas coisas para trabalhar Tínhamos O send e-mail E o post fix Esses são os dois caras Que a galera mais trabalha Claro Aí depois tem o pop 3 Tem outras coisas Que a gente precisa Botar aqui Para quem gosta Pop 3 E tal Então O send e-mail Eu já trabalhei com ele Na época Quando eu trabalhava Com servidores Linux E ele é bem complexo Na verdade Bem mais complexo Se trabalhar com o post fix O post fix Ele é bem simples Você pode fazer Uma tentativa De brincadeira Na sua máquina local Virtualizando Você vai ver que Com alguns passos Você consegue criar um e-mail Para enviar e-mails Muito fácil O difícil é eu receber Onde entra Essa série de passos Então eu resolvi usar O post fix Ao invés de usar Esses escritos prontos Como o e-read mail Ou mail call Eu resolvi fazer tudo No braço Como tudo que eu estava Fazendo no servidor Então eu usei o post fix E beleza Processo vai Processo vem Eu tive que seguir Whole tools Pela internet Tive ajuda também Do Dan Morris Ele ajudou bastante Nesse processo E por O servidor de e-mail Para ser executado Então Porém Quando eu fui enviar Meu e-mail O que aconteceu Foi para o spam Depois de uma série De configurações Foi para o spam E aí eu falei Caramba E eu fui tentando Tentando E estamos tentando Resolver esse processo Mas não sei Eu consegui uma conta Lá no Rise Up Que é para ativistas Para quem Quer mais anonimato Mais privacidade Anonimato Eu não preciso Tanto Porque Todo mundo me conhece Eu tenho um canal No Youtube Mas eu preciso Bastante de privacidade Na troca de e-mails E tal Então eu estou por lá Vamos ver o que vai rolar E falando nisso O meu novo e-mail Para contato Está no meu site Quem quiser É só acessar Slackjef.com.br E vim aqui No ícone De e-mail Você clica aqui E a gente já tem Um novo e-mail Para você Não é mais Jefferson Carneiro Arroba Slackjef.com.br 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 Acessa lá Para mandar o e-mail Por enquanto Jefferson Carneiro Arroba Slackjef.com.br Está fora do ar Então uma última coisa Hospedar um servidor de e-mail É bem legal Só que ele requer Uma série de coisas E também A parte de spam Que é a parte mais trabalhosa Que se tem Num servidor de e-mail Onde você vai ter que trabalhar Sei lá Você vai ter que fazer Várias configurações Para dar certo isso Se não Você vai acabar Vindo com bastante spam E se alguém Acabar Sei lá Se você tiver uma brecha E alguém Acabar invadindo Seu servidor Eles acabam usando O seu servidor Para spam E aí Você vai cair Na lista negra Normalmente Hoje em dia Autospedar um e-mail É meio ruim Também E por que? Porque você Normalmente vai Cair na caixa de spam Da maioria da galera Então eu Sou uma prova viva E quando eu mandava e-mails Para os meus alunos Às vezes Caia na caixa de spam Então a pessoa não via O que eu falei Sei lá Sobre uma troca de senha Ou alguma coisa Que a pessoa estava perguntando E a pessoa Porra Não respondeu Mas às vezes Foi porque Caiu na caixa de spam Então essa parte Servidor de e-mail Eu estou pensando Ainda Eu estou vendo Umas configurações Mais ideais E aí eu vou ver O que eu faço Beleza? E bom Esse processo todo Que eu passei A gente vai fazer Vídeos Vários vídeos Uma série Aqui no canal Explicando esse processo Para você Você quer hospedar Você quer hospedar Um servidorzinho Ou algo do tipo Eu vou fazer Um vídeo Aqui no canal Um não Na verdade Vai ter que ser Uma série Porque são Bastante coisas Então realmente É um processo Bem gostoso É legal ver O servidor funcionando Tudo corretamente Arte de aluno Banco de dados Realmente É um processo Bastante Gostoso Para se trabalhar E é muito legal E claro Teve alguns errinhos No meio do caminho Onde eu tive que ir resolvendo Como por exemplo As imagens do Moodle Que não estavam aparecendo Consegui importar O banco de dados Mas não estavam aparecendo Foi por causa Do data do Moodle Que estava no local Que não estava apontando Corretamente Então eu tive que alterar Então foi esses processinhos Que eu tive que fazer Ao longo do caminho Mas agora está rodando 100% legal Funcionando corretamente Tudo feito na unha Isso que é o mais legal Então esse vídeo seria isso Não esqueça Meus cursos Slackdia.com.br Está em promoção Por tempo limitado Ele vai acabar Que dia? Acabar dia 30 desse mês Então falta 10 dias Eu resolvi deixar esse mês Praticamente todo aí Nessa promoção Porque a galera Estava pedindo bastante Fechou? Acesse lá e dê uma conferida Não esqueça que eu troquei Meu e-mail também Para quem quer entrar em contato E eu te espero Até hoje à noite Na live de hoje Às 8 horas da noite Abração e fui! Uh!